Boa tarde, bem-vindos ao ciclo de seminários do Departamento de Geofísica. Hoje vamos ter a apresentação do Hans Agurto-Detzel, ele é o sismólogo que atualmente está trabalhando no Karlsruhe Institute of Technology. Hans, você me corrige se eu pronuncio muito mal, na Alemanha. Ele é formado na Geologia pela Universidade de Concepción em Chile. Ele fez o doutorado na Inglaterra. Ele já trabalhou como pós-doutorado aqui na USP, na França, e agora está na Alemanha. Ele vai falar sobre o ciclo sísmico e a zona de subdução na margem ativa do Equador. Então, Hans, por favor, fique à vontade de começar a sua apresentação. As perguntas, por favor, podem colocar no chat do YouTube, que quando o Hans terminar de apresentar, a gente vai passar para a ronda de perguntas. Obrigado, Carolina. Obrigado pelo convite. Sim, a Carolina falou que eu fiz um pós-doutorado em São Paulo. Fiquei quatro anos lá, então tenho muitas saudades e gostaria de ver o pessoal, talvez para a próxima volta. Vou compartilhar a minha apresentação agora. Vamos ver se dá certo. Carolina, você consegue ver a minha tela agora? A apresentação? Sim, está perfeito. Ok. Então, como a Carolina falou, meu nome é Hans Augusto Detzer, e o que eu vou apresentar hoje é sobre o ciclo sísmico e o mecanismo de subdução na margem ativa do Equador. Vou tentar falar em português, há muito tempo que não falo em português, mas se vocês acham que não está dando muito certo, então a gente muda para inglês. Pode ser? Então, vamos lá. Como coloquei aí na apresentação, o que aprendemos desde 2016 até agora? E por que desde 2016, o que aconteceu em 2016? Tivemos no Equador um terremoto de magnitude 7.8, no 16 de abril de 2016, foi um terremoto de subdução, eu acho que vocês não conseguem ver o ponteiro do mouse, mas o terremoto aconteceu no epicentro, que é o ponto, o círculo vermelho aqui no plot, o terremoto, o epicentro aconteceu no mar, e temos em profundidade, o hipocentro, ficou no contato entre as duas placas, aqui na interface de subdução, que chamamos, entre a placa de Nazca e a placa sud-americana. Então, esse é um margem nativo, uma zona de subdução, onde regularmente temos esse tipo de terremoto de subdução. O terremoto de 2016 foi bastante importante, porque afetou muitas pessoas, tivemos quase 700 pessoas mortas, 6 mil feridos, e muita gente desplazada das suas casas também. Mas, do lado da ciência, também foi um terremoto muito importante, porque tinha muito tempo que não aconteceu um terremoto tão forte no Equador, e então ficou uma oportunidade para realizar novos estudos na área. Então, como falei, depois do terremoto de 2016, a gente se organizou e fizemos uma colaboração entre diversas instituições do Equador, mas também da Europa e dos Estados Unidos, para estudar esse terremoto, as réplicas, todos os fenômenos tectônicos e sismológicos que acontecem na área. Então, a gente se organizou e instalamos um set de estações, de estações sísmicas de banda larga, acelerômetros, GPS, e também sismômetros de fundo marino, para, então, capturar a sequência, principalmente a sequência de aftershocks e dos processos que acontecem na área. Então, nessa apresentação agora, vou falar dos resultados que obtivemos desde 2016 até agora, parte dessa colaboração internacional. Então, primeiro, vou falar sobre o margem equatoriano, uma introdução general do margem, da margem, logo vamos ver um pouco a cinemática e as características do terremoto de 2016, de pedernales, os processos posísmicos da área, por exemplo, de aftersleep e das réplicas. Vamos ver também a estrutura de velocidade, feita com tomografia, e logo vamos falar um pouco sobre o que controla, possivelmente, a extensão desses grandes terremotos de subdução na área. E, para, finalmente, falar um pouco sobre os projetos que ainda estamos a fazer e as perspectivas do futuro de estudos na área. Então, primeiro, a margem equatoriana, estamos aqui na zona da costa pacífica de Sudamérica, temos a subversal da placa de Nazca, por embaixo da placa sudamericana, temos uma convergência de mais ou menos 46 milímetros por ano entre Nazca e Sudamérica, e temos a presença do bloco do bloco do nord-andino bloco, que se chama o bloco do nord-andino, que fica desplaçando-se hacia o norte, hacia o norte um pouco, por a convergência obliquia entre Nazca e Sudamérica. Uma característica importante na área é a presença do carmio de Ridge, que é uma característica topográfica da placa de Nazca, que vem sendo subducida embaixo da Nazca, e a carmio de Ridge tem mais de 200 quilômetros de comprimento e uma espessura de 2 quilômetros. Então, uma característica bem importante dentro do margem equatoriano. O antearco equatoriano é composto principalmente de corteza oceânica, tanto o antearco marino como a parte da seu continente. E, como podemos ver na imagem, o acoplamento, que está indicado por as cores vermelho e amarelo aqui, é bastante heterogêneo na área. Temos zonas altamente acopladas, por exemplo, para a zona norte aqui, e outras áreas em amarelo ou a parte transparente perto da fossa, na área central, que fica com um acoplamento bastante baixo. Então, as características da margem são bastante complexas e temos, por exemplo, a interação de processos sísmicos e asísmicos na área. sísmicos, então, temos a sismicidade, por exemplo, o terremoto de Pedernales e distintos outros processos, por exemplo, repeating earthquakes, que são eventos de características similares que acontecem de forma repetida, e a interação desses processos sísmicos com processos asísmicos que resultam do escorregamento entre as duas placas na interface, mas é um escorregamento sem a geração de energia sísmica, então, um escorregamento lento que não dá para perceber, mas acontecem de igual forma. Então, exemplos de processos sísmicos são, por exemplo, os terremotos lentos que a gente chama, ou, em inglês, slow sleep earthquakes, que acontecem geralmente na parte menos profunda da interface das duas placas, e conseguimos medir só com o GPS, mas não dá uma señal sísmica, então, não dá para capturar com estações sismológicas. Enquanto a rupturas do no passado, terremotos no passado, a área já teve uma sequência de três eventos sobre magnitude de sete no siglo passado, começou, bom, primeiro em 1906, começou, foi um terremoto maior até agora, magnitude de 8.6, mais ou menos, que rompiu desde o centro do Equador até o sul da Colômbia, mais ou menos. E logo temos essa sequência de terremotos que começou no sul, com o terremoto de 1942, de magnitude de 7.8, logo, hacia o norte, em 1958, tivemos um terremoto de magnitude de 7.7 e logo, já na borda com a Colômbia, um terremoto de 1979, magnitude de 8.2. O terremoto de 2016 de Pedernales aconteceu mais ou menos na mesma área do terremoto de 1942 e com a mesma magnitude de 7.8. como falei antes, a acoplagem ou o coupling entre as duas placas é bastante heterogênea, então, no período intersísmico temos aqui essas as linhas azuis, eu não me lembro de arroz, não me lembro a palavra em português, vão para o este porque toda a deformação superficial de toda a placa sud-americana se movimenta hacia o este quando está acoplada no período intersísmico por a força de empurrado que tem a placa de Nazca na zona de sud-rução e com essa movimentação, com essa deformação superficial que é medida por GPS podemos então fazer uma inversão de toda acoplagem sísmico que está na interface e aqui podemos ver que as zonas mais oscuras correspondem a zonas que estão altamente acopladas por exemplo na parte norte e aqui um pouco no sul em latitudes de um grado sul e outras áreas que presentam um acoplamento bastante baixo por exemplo aqui na parte central sul também e perto da fossa com baixo acoplamento a ruptura do sismo de 2016 fica aqui na imagem da direita está com a linha azul então essa área a área que rompiu em 2016 era uma área relativamente acoplada com alrededor de 70% em média então o terremoto de pedernales de 2016 teve uma magnitude de 7.8 7,8 e com esses resultados aqui são o inversão do desplazamento ecossísmico medido por GPS então a senhora que vemos em linhas vermelhas aqui que parecem sismogramas a verdade a verdade não são sismogramas são o desplazamento mesmo medido por GPS de alta resolução e com essas medidas então nós conseguimos analisar a cinemática do terremoto de 2016 que começou no norte onde aqui nas figuras que estão na esquerda a estrela branca mostra onde está o epicentro do terremoto ficou na parte norte aqui e a ruptura logo de 30 segundos perdão 12 segundos aqui começou a ruptura expandir hacia o sul 18 segundos 24 segundos 30 segundos já temos uma imagem mais ou menos final o deslizamento com o sísmico para finalmente logo depois de mais ou menos 50 segundos temos a área inteira que rompiu no terremoto com a presença de 2 áreas com desplazamentos de escorregamento máximo até 7 metros de escorregamento entre as duas placas nessas duas áreas dentro da área de ruptura então como já falei o terremoto de Pedernales de 2016 rompeu uma área altamente acoplada pelo menos maior ao 70% de acoplamento como podemos ver na imagem superior aqui a área de ruptura está nas líneas brancas e logo o acoplamento está em cores desde o branco amarelo até vermelho então a área de ruptura ficou aí nessa área altamente acoplada mas o momento sísmico que foi que foi lançado durante o terremoto foi maior que o déficit sísmico acumulado desde o terremoto anterior desde 1942 e até mais atrás desde 1906 desde o grande terremoto de 1916 então essa ruptura maior a ruptura esperada pode ser indicativa que há um outro ciclo sísmico na área superciclo que a gente chama que pode vir de antes do terremoto de 1916 e que tinha energia acumulada muito antes do terremoto de 1916 por enquanto é uma teoria mas é uma das hipóteses de porquê o terremoto de Pedernales rompiu com uma magnitude maior esperada desde o déficit de descorregamento que tínhamos depois de 1916 depois do terremoto depois de um sismo dessa magnitude temos uma série de fenômenos em uma zona de Sos do Sao por exemplo no período pós-sísmico por exemplo after sleep que o after sleep é o deslizamento entre as duas placas o deslizamento na interface do Sao mas um escorregamento relativamente lento que não produz energia sísmica e resulta da acumulação das duas placas depois do do terremoto então o que temos aqui na figura da da esquerda é o o escorregamento total de after sleep depois do terremoto durante os primeiros 30 dias depois do terremoto de Pedernales então anteriormente vimos que essas setas as flechas eu não me lembro a palavra de árvores em inglês se movimentam para o este no período intersísmico porque as duas placas estão completamente acopladas a placa de Nás que está puxando a placa sudamericana mas no período pós-sísmico que é um período de relaxamento depois do grande terremoto temos que essas líneas a placa de formação superficial de Sudamérica se movimenta hacia oeste hacia o mar o pacífico porque temos esse escorregamento entre as duas placas e o escorregamento na área em Equador esse afterslip ocorreu principalmente nessas três áreas aqui na parte norte até 60 centímetros mais ou menos de escorregamento de afterslip temos uma área aqui na parte central embaixo do lado da ruptura do terremoto de Pedernales e logo no sul temos uma outra área com escorregamento de afterslip perto da fossa mas esse escorregamento aqui tem as características mais de um terremoto lento de slow slip e não de afterslip então vamos falar de afterslip que ocorreu só nas áreas da parte norte que ficam imediatamente do lado da ruptura principal mas na parte menos superficial na parte de cima hacia a fossa da ruptura ocorreu ocorreu mais ou menos entre os 20 e 40 quilômetros de profundidade 15 e 40 quilômetros de profundidade então a linha segmentada aqui cinza mostra a profundidade da interfaz então podemos ver que a ruptura principal acontece entre mais ou menos 15 e 40 quilômetros de profundidade mas o afterslip acontece na parte mais superficial entre os 15 quilômetros de profundidade até a fossa até a profundidade c então esse o comportamento do afterslip é bastante particular nessa área porque o afterslip ocorre em áreas onde anteriormente tinham ocorrido slow slip events sismos lentos terremotos lentos então na imagem da esquerda temos o que os processos asísmicos que aconteceram durante o período intersísmico antes do terremoto de pedernales as linhas azules mostram a ocorrência desses eventos sismos lentos e logo na imagem da direita temos o que aconteceu no período sísmico com o afterslip então podemos ver que o afterslip as áreas de afterslip correspondem mais ou menos as mismas áreas onde anteriormente tivemos slow slip events isso quer dizer que essas áreas são áreas onde a deformação sísmica onde o escorregamento lento entre as duas placas acontece de maneira persistente e portanto aparentemente essas áreas de escorregamento lento parecen limitar a extensão da ruptura principal hacia a fossa hacia encima podemos falar e portanto limitando que não aconteça tsunami com escorregamento superficial hacia encima então essa é uma característica muito importante na área que aparentemente as áreas de escorregamento lento limitam a ruptura dos terremotos hacia a fossa um outro processo que acontece no período pós-sísmico é a ocorrência de réplicas e temos aqui a distribuição de eventos de réplicas mais de seis mil quase sete mil eventos no ano a seguir do evento principal e podemos ver nas secções de profundidade nos perfis à direita a distribuição de profundidade das réplicas como mais ou menos mostra a interface a placa de Nazca como vai sendo subducida os eventos acontecem nessa zona e já nos perfiles do mais para o sul nas sessões D e secção E a sismicidade já não está bem definida porque as estações ficavam todas na parte centro e na parte norte mas uma característica interessante das réplicas é que aparentemente ou pelo menos o que podemos ver na imagem aqui nas imagens da esquerda é que elas têm uma correlação muito importante com a ocorrência de after sleep então a linha verde mostra a ocorrência a fracção cumulativa de after sleep durante os primeiros 30 dias então temos no eixo X temos dias então e a linha vermelha mostra a ocorrência de after sleep então as duas linhas ficam corregionadas muito bem tanto para a área de de after sleep que tivemos no norte como a área de after sleep que tivemos no sul e isso pode ser explicado no sentido de que o after sleep então a expansão do after sleep modula a ocorrência de after checks como podemos ver na imagem da direita temos a extensão nesse modelo conceptual a extensão de after sleep que está indicado na área laranja e essa extensão de after sleep à medida que que se produz a expansão vai rompendo pequenas áreas que não tinham rompido durante o evento principal que são as áreas onde ocorrem as réplicas podemos falar então uma relação importante entre after checks e after sleep depois do terremoto de pedernales agora rápidamente sobre a estrutura de velocidade na área na área a partir de estudos de tomografia fizemos uma tomografia de tempos de arribo utilizando os tempos de arribo das chegadas das ondas PIS para 600 eventos na área e também com os sismómetros de fondo marino que ajudam muito na cobertura de estações então os resultados desse modelo de estrutura de velocidade podemos ver nas imagens da esquerda a estrutura da velocidade da onda P então temos um perfil norte que é o perfil de de cima de arriba podemos ver claramente como a interface é mostrada por essa zona aqui por essa por as cores bem azul claro como uma velocidade de onda P baixa e no perfil do sul já não é tão claro por o problema que mencionava antes que as estações muitas delas estão no centro e no norte então já não conseguimos processar essa área muito bem e nas imagens da direita temos os perfiles da razão de PBS entre a velocidade da onda P e a velocidade da onda S podemos ver que a interface tal presenta zonas com alta razão de PBS e perto da fossa também temos uma alta razão de PBS o que é indicativo de fraturamento de fluidos na área então uma das perguntas principais para toda zona de sublução é o que controla a extensão e a propagação dos terremotos dos grandes terremotos de sublução No caso do Equador no caso do terremoto de Bernal vou mostrar agora três hipóteses a primeira é que a extensão da ruptura principal é controlada por o comportamento sísmico asísmico da área então como vimos anteriormente aqui nas áreas azuis temos a ocorrência de slow sleep terremotos lentos e de after sleep do terremoto principal essas áreas são áreas de deformação lenta persistente que então impediriam que limitam a ruptura hacia a fossa do evento principal então aqui na imagem da direita mostram-se as áreas A seriam áreas de comportamento asísmico onde temos terremotos lentos e after sleep e as áreas que tem marcada uma S são áreas que tem um comportamento sísmico outra hipótesis é um controle mecânico na área principalmente dado pela supulsão da carne de ridge dessa estrutura topográfica na placa de Nazca então áreas que temos aqui divisadas em três áreas a zona A que fica aqui nos círculos pretos seria uma área de baixo acoplamento intersísmico é uma área influenciada por supulsão do carne de ridge onde ocorrem terremotos pequenos ou repeating earthquakes ou fenômenos de escorregamento lento e logo se vamos para embaixo a área de ruptura do evento principal pela linha verde aqui em profundidade seria a zona B onde temos um comportamento acísmico de grandes rupturas sísmicas mas que não conseguem chegar até a fossa e produzir eventos tsunami gênicos com tsunami e onde a influência do carne de ridge já não existe então temos essa extensão de rupturas sísmicas e hacia o norte temos uma área que chamamos de zona C onde temos um alto acoplamiento sísmico estamos fora da influência do carne de ridge e temos a ocorrência de grandes terremotos que conseguem chegar da fossa como foi o evento por exemplo de 1916 então aqui temos um controle basicamente mecânico dado pela placa de Nazca controlando o extensão e propagação de rupturas sísmicas e uma última hipótese é que a ruptura sísmica está controlada pela estrutura de velocidade principalmente pela razão de pbs então temos a ruptura principal dada pelas linhas azuis que essa ruptura não conseguiu chegar até a fossa não conseguiu subir pela existência nessa área de uma zona de baixas velocidades p na figura de acima e uma alta razão de pbs na figura de embaixo como pode ver aqui as zonas as áreas vermelhas onde a ruptura não conseguiu expandir então rapidamente sobre projetos atuais eu não sei se são 30 minutos já de apresentação projetos atuais temos duas coisas que quero falar uma delas é o uso de inteligência artificial e machine learning para detestado e o processamento de señais sismológicas nessa figura aqui tenho o catálogo de eventos que o catálogo anterior que eu mostrei de réplicas foi feito com um software Syscomp que vocês usam também no IAG para rede sismográfica brasileira mas o algoritmo de piquinha para piquinha para aplicar os arribos é um um algoritmo antigo convencional e a diferença dos algoritmos de machine learning que conseguem fazer uma picagem muito mais seletiva consistente e com a detecção de maior número de eventos de terremotos então nessa figura agora temos quase 12 mil eventos então o dobro dos eventos do catálogo anterior em um processamento que é completamente automático e as localizações e a aplicagem é muito boa e consistente e a outra coisa que estamos a fazer agora e no futuro é uma densificação da instrumentação na área e a instalação de redes anfíbias então no mar e na terra para o estudo da área então essa aqui é uma imagem do projeto IBER que aconteceu agora em março de 2022 tivemos instalados mais de 40 sismómetros de fundo marino e mais de 500 estações na terra estações sismológicas geófonos e nodos para em um projeto de sismicativa então tivemos explosões no barco de pesquisa para estudar a estrutura sismogênica na área então isso aqui mostra os resultados preliminares desse estudo então aqui com OBS com um sismómetro de fundo marino conseguimos ver de forma muito clara de jeito muito claro a estrutura das camadas em profundidade do antearco marino na área eu agora queria falar uma história pequenina para terminar o projeto IBER que aconteceu agora em março de 2022 e foi realizado nesse barco aqui que chama-se L'Atalante que é um barco de pesquisa francês o projeto tinha que acontecer na verdade em março de 2020 mas o que aconteceu em março de 2020 se todo mundo lembra o COVID então em 2020 o plan era partir de começar de França pegar um avião a Equador logo no porto de Esmeraldas pegar o barco fazer o projeto dois semanas de estudo do experimento e logo voltar em avião desde Ecuador a França tudo bem três semanas de pesquisa mas o que aconteceu na realidade foi que começou essa pandemia a gente já estava no barco quando começou tudo isso e depois de uma semana no barco o Ecuador fechou as fronteras então a gente já não conseguia voltar ao Ecuador e tivemos que ficar atrapalhados no barco de pesquisa que que a gente faça já não conseguíamos voltar por Ecuador Colombia fechou frontera também então a ideia foi de pegar seguir continuar no barco até Guadalupe que é uma isla francesa e estava aí já dava para tomar um avião porque um avião um voo nacional a França mas também não é certo isso porque as pessoas de Guadalupe começaram a jogar pedras nas embarcações que chegavam a Porto evidentemente eles não queriam receber ninguém porque queriam ficar livres do Covid nessa altura ninguém sabia perfeitamente o que que era esse vírus estávamos no começo da pandemia março de 2020 então finalmente o que que aconteceu a gente teve que pegar continuar no barco atravessar o canal de Panamá cruzar o mar do Caribe cruzar o Atlântico inteiro parar nas Azores nas ilhas portuguesas e logo para chegar finalmente a Breste que fica na pontinha noroeste da França mas esse não era o final porque a gente mora em Nice no sul leste da França e tal ainda ficava atravessar toda a França por terra no meio da quarentena nessa altura ninguém podia ficar na rua da França as pessoas tinham só uma hora para ir ao supermercado e comprar mas ninguém podia estar na rua então foi uma odisseia e o pior era que a gente no barco não sabia se ia chegar à terra e ia encontrar um mundo cheio de zombies era como um filme de zombie apocalipse o que a gente pensava que ia encontrar mas finalmente deu tudo certo e chegou todo mundo sano à casa então para finalizar a apresentação tenho aqui umas conclusões o margem equatoriano é um laboratório natural excelente perfeito para estudar o mecanismo de solução e presenta uma interação completa entre fenômenos sísmicos e asísmicos o comportamento asísmico e sísmico é modulado aparentemente é controlado pelas estruturas e as características da placa de subluxado a placa de Nazca e pela velocidade pela estrutura de velocidade da interface o ciclo sísmico é complexo na área pode ser que estamos na presença de um super ciclo sísmico então precisamos de mais observações paleocismológicas e observação de mais ciclos no tempo ultimamente temos que agora hoje já é possível a instalação de extensos de grandes e densas instalações anfíbias e o poder computacional e as tecnologias de inteligência artificial hoje fazem mais fácil e melhor o processamento desses extensos sets de dados que coletamos que coletamos muito obrigado e perdão pela acho que falei muito demais mas vamos ver se tem perguntas ou dúvidas Obrigada Hans pela apresentação acho que teve um delay no youtube deixa eu ver que as pessoas iam colocar perguntas dúvidas por enquanto não está aparecendo nada ainda parabéns pessoal então não está nada claro vamos fazer de novo em inglês para mim ficou super claro mas aí também a gente fala o mesmo portuguel o mesmo idioma foi super trabalho aquele sismo foi super importante ele foi sentido várias cidades do peru também do norte sim eu lembro sim é um sismo importante na região sim e o ciclo foi de quase 100 anos né do outro sismo de quase essa magnitude o terremoto anterior foi de 1942 na mesma e logo temos esse sismo maior que aconteceu em 1906 que foi um terremoto que rompiu até até o sul da Colômbia então quando vai ter o outro Hans porque você lembra que fez um seminário de uma área sísmica do Chile faz anos aqui no Iajei depois de uma semana teve o grande terremoto acho que no Iquique aí você ficou conhecido como o sismólogo que prediza os terremotos grandes mas isso dá certo só uma vez na vida já foi já não acontece novamente e esse projeto as estações que instalaram agora vão ter os resultados ainda esse ano ou é um projeto mais temos temos um estudante de doutoramento doutoral que está que deveria terminar no próximo ano então vamos ter resultados mas é um projeto de mais tempo então acho pelo menos uns dois anos para 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 publicação desses novos resultados é um projeto muito muito grande é um dos projetos maiores numa zona de subrução feito até agora então há muito dado para para processar e para para interpretar sim aí você instalar um monte de estações né e vai ter muita coisa para discutir e o conhecimento sismológico o Marcelo Assunção mandou parabéns para você abraço Marcelo o Lúcio mandou parabéns aí ele perguntou por que a acomodação do after sleep possui sentido posto a compressão da placa tipo masca placa da América do Sul eu não sei se ficou clara a pergunta eu vou repetir acho que ficou claro eu eu acho que sim mas acho que essa essa é isso aqui que ele fala então eu não sei a palavra aqui qual é a palavra para flecha seta seta eu acho as setas então as setas aqui vou mostrar primeiro o que acontece no período intersísmico no período intersísmico que é o período anterior ao termo temos as setas azuis aqui que vão para o leste então a deformação superficial na placa sudamericana a placa sudamericana se movimenta hacia o leste porque fica completamente acoplada com a placa de Nazca então a placa de Nazca está puxada na placa sudamericana e puxa ela hacia o leste no período intersísmico no período pós-sísmico depois logo do terremoto a deformação superficial da placa sudamericana fica hacia oeste então as setas vão acionar agora porque isso aqui é um escorregamento entre as duas placas então já o acoplamento ficou desacoplado na interface e a placa de Nazca mergulha em tal hacia o leste mas a placa de Sudamérica movimenta-se hacia o oeste e que é o que conseguimos ver nas medicões de GPS mas essa movimentação hacia o oeste acontece durante o período pós-sísmico que dura por exemplo nesse caso aqui temos medicões dos primeiros 30 dias mas no período total de Equador acho que depois de dois anos já não tem mais movimentação hacia o oeste e começa novamente o acoplamento entre as duas placas e a movimentação da superfície da Sudamérica hacia o oeste novamente até o o seguinte evento até o próximo evento até o próximo terremoto no caso de terremotos maiores por exemplo o maior terremoto até agora medido que o terremoto de Chile de 1960 que foi 9.5 o período pós-sísmico até hoje ainda acontece que temos movimentação nessa área em algumas zonas de a cidade hacia o oeste ainda temos uma relaxação e efeitos pós-sísmicos desse evento décadas depois do terremoto acho que essa é a pergunta acho que era isso o professor Marcelo pergunta o déficit do de momento poderia ser explicado se a ruptura de 1906 não tivesse chegado ao sul do Equador sim a verdade a gente não sabe muito bem qual é a sensação real da ruptura de 1906 e uma possibilidade é que a ruptura de 1906 não chegou até não rompeu até onde aconteceu o terremoto de 2016 de Pedernales mas o déficit ainda a área de 2016 é a mesma área do terremoto de 1942 que é um terremoto muito similar ao terremoto de 2016 e o déficit de escorregamento desde 1942 até 2016 é também menor ao escorregamento que aconteceu em 2016 portanto ainda há um problema que se consideramos que a ruptura de 1906 não chegou tão ao sul ainda temos um problema com o terremoto de 1942 O professor Marcelo também pergunta se os deploimentos futuros e experimentos atuais levam em conta onde será a próxima ruptura Bom se o professor sabe onde vai ser a próxima ruptura então podemos instalar aí as estações a verdade historicamente para o sul da ruptura de 2016 não tem acontecido grandes terremotos talvez você também sabe Carolina na parte norte do Perú não tem grandes terremotos na borda com o Equador mesmo A maioria é na parte sul na verdade na fronteira com o Chile E para o norte para o norte da nossa zona de estudo de Equador se temos no passado os terremotos de 1958 e 79 mas o problema foi que para a instalação de sismômetros marinos e de estações em terra precisávamos a autorização das autoridades da Colômbia também então o projeto ficava demasiado complexo nesse sentido logístico de instalar estações lá então por isso também a ideia da instalação agora é estudar a zona mesma do terremoto de 2016 o que acontece nessa área instalações futuras se deveriam considerar pelo menos a parte norte da área Outra vez o senhor Marcelo qual é a proporção do after sleep e o sleep co-sísmico? Boa pergunta acho que se não me engano deve ser 90% do do escorregamento co-sísmico é after sleep e 10% é sísmico ou seja réplica essa é a pergunta se a pergunta é qual é a proporção de after sleep em relação ao deslizamento co-sísmico temos aqui que o after sleep que maiormente ocorre nos primeiros 30 dias é até 60 centímetros e o deslizamento escorregamento co-sísmico foi até 7 metros então a ordem é 10% também alrededor de 10% entendi bom não tem mais perguntas no chat do youtube muito obrigada Rás pela apresentação acho que foi bem ilustrativa para o departamento para todos nós que também mexemos com sismologia tipo aqui no Brasil não temos o laboratório natural que tem lá a parte oeste da Sudamérica sorte muito obrigada por ter compartilhado também sua história da odisseia de viagem de barco de Equador para França acho que foi o grupo de pessoas que me deram passar uma quarentena nessa temporada no mundo todo foi boa